Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é darmos continuidade na elaboração do plano de reiniciamento de projetos utilizando a ferramenta DotProject Plus. O foco do vídeo de hoje, então, é o planejamento da comunicação e da qualidade do projeto. Planejamento da comunicação é um processo simples para cadastrarmos como serão os eventos de comunicação ao longo do nosso projeto. Então, inicialmente, a gente precisa registrar quais são os canais e frequência de comunicação. São dois cadastros simples acessados por esses dois botões, novo canal de comunicação e nova frequência de comunicação. O canal de comunicação é qual o meio que a comunicação vai ser feita. Então, aqui vai ter uma lista de canais já cadastrados ou posso cadastrar novos canais. Se a comunicação será por telefone, será presencial, por e-mail ou como for. E a nova frequência de comunicação, também um cadastro simples que nos dá a frequência que essa comunicação pode ser feita. Uma única vez, semanal, mensal ou como for. Após termos esses dois cadastros de canais e frequências de comunicação, a gente pode criar, então, um novo evento de comunicação. Nessa interface inicial, os eventos de comunicação já cadastrados são apresentados. Aqui, para cadastrarmos, então, um novo evento de comunicação, para elaborarmos o nosso plano de comunicação, a gente vai, tipicamente, então, definir qual o título dessa comunicação, o que vai ser feito nessa comunicação, publicar o plano de projeto para obter acordo entre as partes, quem são os omissores e receptores dessa comunicação, podendo ser um ou mais recursos, qual o canal da comunicação e a frequência, alguma restrição e responsável por essa autorização. Então, é um cadastro simples, simplesmente enviar, salvar, certo? Basicamente, essas comunicações precisam ser definidas. No planejamento da qualidade, a gente tem, então, planejamento da qualidade envolve a abordagem de garantia da qualidade e também a abordagem para controle da qualidade. Então, aqui, inicialmente, a gente vai definir, então, a abordagem para garantia da qualidade. Inicialmente, definindo, então, quais as necessidades de conformidade com regulamentações, normas, políticas e diretrizes. Aqui, então, definido que o projeto deve ser realizado atendendo a modelo MPS-BR de melhoria de processo de software no nível G, que inclui as áreas de processo de gerência de requisitos e gerência de projetos. Também, a implementação deve seguir padrões OpenSQL. Então, aqui, a gente vai definir como vai ser feita essa auditoria de qualidade, definindo, então, o que vai ser auditado, a gerência de requisitos, quem audita um auditor externo, quando, mensalmente e como, utilizando MAMPS, o modelo de avaliação, certo? Aqui no código SQL também, ou seja, o que audita o código SQL. Aqui está invertido, então, quem audita o analista de sistemas, quando, semanalmente e como, por revisão de código. Então, eu preciso definir, então, essa abordagem para garantia da qualidade com base nessas definições da auditoria. Aqui, para o planejamento de controle de qualidade, abordagem de controle de qualidade. Então, eu vou definir quais são os requisitos de qualidade definida para o meu sistema e como controlá-los, certo? Utilizando para isso a abordagem GQM, ou QuestionMetric, para fazer essa definição. Então, aqui eu vou definir meus requisitos de qualidade. Aqui tem definido três exemplos, confiabilidade, densidade de defeito inferior a 10K-Lock, Usabilidade, todas as tarefas podem ser concluídas por 90% dos usuários para quais foram feitas. E também, Usabilidade, a taxa de satisfação do questionário SUS, System of Usability Scale, deve ser igual ou superior a 80%. Então, aqui a gente vai definir, então, como controlar isso, utilizando a abordagem GQM. Vamos definir, então, o objeto de estudo é o sistema web, caracterizando, então, a confiabilidade do ponto de vista do desenvolvedor e o contexto do sistema da pizzaria do tio Chico. Definir, então, as questões de análise, qual a densidade de defeitos, a meta e aqui as métricas, então. Número de linhas de código com erros, número de linhas de código total, número de defeitos detectados e como, então, esses dados serão coletados. Então, os objetivos de controle são definidos para cada requisito, seguindo a abordagem GQM, especificando os objetivos, as questões de análise e as métricas que vão ser coletadas, certo? Então, temos a abordagem de garantia da qualidade, com base na definição das auditorias e como monitorar que a adequação às normas sejam atendidas. E também aqui, no controle da qualidade, definindo como controlar os requisitos de qualidade que foram elencados para o nosso projeto, certo? Planejamento de comunicação e planejamento de qualidade são essas funcionalidades. Até a próxima, então. Tchau!